Senhor vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir desse momento nós temos o decreto legislativo número 359-2014, passaremos a solenidade e homenagem ao líder religioso, assim peça o cerimonial da casa que desempenhe o protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia, agradecemos a presença de todos, a solenidade e homenagem ao líder religioso, e agradecemos também a presença do excelentíssimo prefeito Isaías José de Santana, que compõe a mesa diretora dos trabalhos. Sobre o decreto, ele é legislativo, número 359-2014, de autoria da vereadora época, Rose Gaspar, que instituiu a homenagem ao líder religioso. De acordo com este decreto, anualmente, a Câmara realizará a sessão solene especial para homenagear as lideranças religiosas que se destacaram em atividades em prol do bem comum, através de pastorais ou entidades filantrópicas, e que notoriamente se destacaram em atividades de interesse da comunidade religiosa que participa. Para conhecermos um pouco melhor sobre os homenageados deste dia, vamos exibir um vídeo produzido pela TV Câmara Jacarei. Resolvi indicar o pastor Luciano, o pastor Luciano que é do Ministério Nação Prometida, aqui na nossa cidade, Ministério Novo, mas pastor Luciano que faz um trabalho excepcional junto à comunidade, eu acho que nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, é importante pessoas assim, com o coração aberto, pessoas receptivas, portanto, pastor Luciano, essa homenagem hoje é mais do que justa pelo trabalho que você presta aqui na nossa cidade, para a nossa comunidade. Continue assim, que Deus continua abençoando o seu trabalho, para que você possa abençoar e resgatar mais vidas aqui na nossa cidade. Meus parabéns, pastor. Nós fazemos um trabalho muito forte na sociedade, na comunidade, nós fazemos um envolvimento muito forte na área social, onde nós levamos para as pessoas carentes, aquilo que elas necessitam, sou da Igreja Nação Prometida, onde sou líder ali e onde nós levamos a Palavra de Deus em primeira mão, digno, genuíno para todas as pessoas, todos os ouvintes. Eu quero aqui apresentar o meu amigo Jean Araújo, que é o líder da Igreja Católica, ele é da Igreja São Francisco de Assis e Nova Jacareí. Desde pequeno, com sete anos, começou fazendo catequese, depois foi coroinha, e hoje faz um belíssimo trabalho com jovens daquela comunidade. Então, por essa liderança que ele tem com aquelas pessoas daquela região, eu indico Jean Araújo como líder religioso. Antes de tudo, eu queria agradecer ao vereador Edgar Sazak pela acolhida, pela escolha que foi feita, que para mim foi uma grande honra e uma grande alegria. Já ajudei a realizar muitas ações sociais na paróquia, juntamente com os músicos, onde ajudamos os vicentinos, os asilos da cidade, os abrigos que nós temos na cidade. Então, eu faço vários trabalhos na paróquia desde muito cedo, desde muito pequeno mesmo, sempre ajudando em leituras, teatros, quermesses. Então, para mim foi uma grande alegria, uma grande honra. E para mim, esse prêmio, se eu posso dizer que é um prêmio, é um reconhecimento, de uma maneira que é um presente de Deus para mim. Que Deus abençoe a todos presentes nesta sessão de câmara, na qual homenageia o líder religioso. Olha, o nosso homenageado hoje é o pastor Fábio Coutinho, da Catedral da Paz, uma igreja que tem acolhido muitas famílias, inclusive ele trabalha muito bem no aconselhamento aos casais na tua igreja, na tua comunidade, e também em vários bairros da cidade. Faz um trabalho de recuperação de jovens que estão nas drogas, né? Faz várias atividades na igreja que tem contribuído e muito na nossa cidade, na recuperação desses jovens, dessas famílias. Pastor Fábio Coutinho, ele merece e muito essa homenagem como líder religioso. Primeiramente, quero agradecer e dizer a vocês que acho que o propósito principal, que tenha certeza que o vereador nos escolheu, é pelos nossos trabalhos sociais que temos nesses longos 16 anos, trazido para a cidade de Jacareí, né? Que é o trabalho social do Ministério Bom Samaritano, que nós temos implantado dentro da igreja, onde damos assistências para as famílias carentes, necessitadas, trabalhos psicológicos e também trabalhos sociais para pessoas em eventos especiais, né? Como, por exemplo, no Natal, nós servimos as crianças carentes. Dia 12 de outubro, nós ficamos na beira da duta dando assistência a todos que vão para a Aparecida. Então, tudo isso são trabalhos que envolvem o grande mandamento de Jesus, né? Que é o nosso próximo como a nós mesmos e é isso que a gente tem feito aqui na cidade. Primeiramente, eu quero parabenizar todos os homenageados, líderes religiosos da nossa cidade de Jacareí. E, da minha parte, eu estou trazendo para ser homenageado o pastor Sebastião de Moraes. O pastor Sebastião que já está nos trabalhos da nossa igreja, Assembleia de Deus Madureira em Jacareí, há muitos anos. A igreja completou, ano passado, 60 anos. E o pastor Sebastião, ao longo desses anos, vem dando apoio durante todo o tempo de presidência do pastor Manuel José da Costa. Esteve ao lado do pastor Manuel em todos os trabalhos da nossa cidade, viajando com o pastor Manuel nos trabalhos missionários, ajudando nas causas sociais. E agora, ao lado do pastor Daniel, está pastoreando o campo, a igreja em Santo Antônio do Pinhal. E, semanalmente, ele está aqui em Jacareí também, prestando atendimento na nossa cidade. Então, parabéns, pastor Sebastião de Moraes, por toda a sua história, por toda a sua dedicação na liderança espiritual aqui em nosso município. Parabéns a todos. Eu acredito que essa indicação foi pelo tempo que eu faço parte da igreja, desde 1971. Em 1971, fui consagrado a pastor em 1994. Ajudei muito o pai do pastor Daniel Jardacosta, que é o pastor Daniel. Nós viajamos muitos anos, 17 anos. E pela consideração, acredito que pela consideração, né? Indico para essa homenagem de líder religioso a Dona Sueli Oliveira, mineira, que veio para Jacareí nos anos 70, onde vem desenvolvendo na região do São Silvestre trabalhos com a pastoral da família. Depois, se mudou para a região ali do Terra de São João, onde desenvolve suas atividades na Igreja São João Batista. Dona Sueli, precisamos de pessoas como você para mudar a realidade da sociedade. O mundo carece de pessoas como a senhora. Eu acredito que, assim, ao longo do tempo, a minha história foi acontecendo. Lá atrás, sem lembrar de datas, eu comecei um trabalho com pastoral familiar na paróquia São Silvestre e também vim para cá, para essa paróquia São João Batista, na qual hoje eu estou sendo indicada. E exerço o Ministério da Eucaristia na paróquia São João Batista. Mais de perto, na comunidade São Bento, na terra de São João. E vim desenvolvendo esse trabalho. Lá atrás, logo no começo da minha caminhada, eu fui uma das primeiras a ajudar a fundar a comunidade eclesiástica de base na diocese. Então, isso foi um dos meus, eu citei nas minhas falas, que eu fui convidada a esse trabalho, então eu sou uma das fundadoras. Para mim é uma alegria muito grande poder homenagear essa pessoa tão especial que é a Cris. A Cris, juntamente com seu marido João Guilherme, há seis anos, eles criaram um grupo de casais, o qual eu faço parte, amigos da palavra, que dá um respaldo espiritual, que compartilha questões do dia a dia, além de ajudar as comunidades que mais necessitam. Então, eu fico muito feliz, quero dar os parabéns para a Cris, para que ela continue sendo esse instrumento de transformação na vida de muita gente. Cris, um grande beijo no seu coração e parabéns também a todos os homenageados. Bem, eu fiquei surpresa, né? E feliz ao mesmo tempo, porque assim, o que a gente faz é tão pequeno, né? Eu vim para cá pensando nisso. São gotas, né? De alguma coisa que a gente tenta fazer e aí, de repente, alguém olha e reconhece, então a gente fica feliz, né? Por isso. Mas assim, eu já estou na igreja, eu participo, sempre fui católica, né? Mas eu participo já há 17 anos, 16 anos, num grupo de oração da renovação carismática, a Dorae, né? Então, lá que eu comecei, né? Assim, a trabalhar, vim, né? Trabalhar mesmo na igreja e tal. E desde lá, meu desejo foi sempre aumentando, né? De trabalhar mais. Fui escolhida para isso aqui, tinha que ter um aqui, né? Mas eu não vejo, assim, que nada eu fiz sozinha. Esse título, né? Que vocês entregam, eu levo para todas essas pessoas que até aqui, onde eu estou, me fizeram chegar aqui. Então, eu não cheguei aqui sozinha. Dona Eva, eu quero agradecer muito por a senhora ter aceitado receber essa homenagem no dia de hoje. A senhora que faz um trabalho tão intenso nas comunidades do Aldo Santana II, no Jardim do Vale, no desafio Jovem Benézer, no 22 de abril. Isso só nos traz alegria, porque a senhora é um exemplo de cristã. E não quer só uma espiritualidade pessoal. A senhora ultrapassa essas barreiras, sendo uma verdadeira missionária, levando o nome de Jesus, levando os ensinamentos bíblicos para diversas comunidades. Olha, eu quero dizer a senhora que no alto dos 81 anos de idade, que a senhora viva por muito mais tempo, levando essa mensagem de esperança e de fé para que a gente tenha um mundo melhor. Muito obrigado por a senhora prestar esse trabalho para a nossa cidade. O que eu faço? Eu gosto de evangelizar, falar de Deus para o povo, orar pelo Jacareí, orar por todo o universo, por todo o povo da Terra, para que eles sejam felizes. Faz que venha a crer em Deus, faz que olhe para cima, para saber quem é Deus. Porque se você tem Deus, você é privilegiado. É só ele. Ele num minuto, ele muda o coração do homem, a mente do homem, o homem se transforma e começa a agir diferente. Eu indiquei o líder religioso Diaco Nalbino por fazer parte da minha vida, por fazer parte da minha história, por fazer parte da minha comunidade de Santa Maria e da Paróquia Santa Cecília. É um grande conselheiro, um grande amigo de todos e merece esta honraria e esta homenagem. Muito agradeço, né, vereador Maria Melo, pela indicação. Realmente nós temos uma caminhada religiosa já, já estou há oito anos na Paróquia Santa Cecília e venho através do meu ministério trabalhando junto à minha comunidade, realizando casamentos, batizados, participando das pastorais de uma forma geral, né? Então eu creio que a Maria Melo, embora eu não mereço, mas agradeço pela indicação dela, justamente por esse trabalho que nós temos envolvido, tanto eu, o padre Messias, como o padre Geraldinho, que foi o que antecedeu o padre Messias, e a comunidade em geral, procuram trabalhar em um, e uma meta que é fazer uma comunidade, fazer um, acontecer no meio do povo o reino de Deus, né? A minha homenageada desse ano, de 2021, para a líder religiosa, é a Cassandra Boutros. A Cassandra Boutros, ela preside a comunidade João Paulo II há cinco anos. Essa comunidade pertence à paróquia Nossa Senhora do Paraíso, do nosso padre e amigo, o padre Tiago. Quero aqui registrar um importante trabalho de evangelização, de grupo de oração, cuidado com enfermos, que a Cassandra e seu grupo realizam na nossa comunidade. A missão da Cassandra é evangelizar, e sua fortaleza está em Jesus. Obrigado, Cassandra, por todo esse serviço voluntário, levando Jesus Cristo as pessoas mais carentes e mais vulneráveis da nossa cidade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu acredito, né? Minha religião é católica, né? Eu pertenço à comunidade, à paróquia Nossa Senhora do Paraíso, e a gente faz um trabalho dentro do condomínio. Eu moro no condomínio, né? O condomínio lá, chama condomínio coleginho, né? Mas lá dentro, tem uma comunidade que chama São João Paulo II, comunidade São João Paulo II. E lá a gente desenvolve vários trabalhos, tanto da parte espiritual, né? Como a gente tem catequese, tem curso de crisma, tem oficina de oração em vida, tem terços, tem formações para o lado espiritual, né? E também a gente desenvolve algumas ações sociais, né? A gente tem algumas campanhas de arrecadação de cesta básica, arrecadação de alimentos, arrecadação de fralda, né? Então a gente envolve toda a comunidade, né? Dentro do condomínio para essas ações. Hoje, pela primeira vez, como vereador, vem homenagear uma líder religiosa na nossa comunidade. Lá da Igreja Maria Auxiliadora do Cristão. Nada melhor para representar essa comunidade católica do Parque Meia Lua e de toda Jacareí a nossa querida manhinha. A manhinha que tem um trabalho religioso dentro ali, ajudando o padre a levar a hóstia aos enfermos. Está ali do lado do padre trabalhando em terços. A manhinha é uma pessoa conhecida na comunidade. A manhinha é uma pessoa não só dentro da Igreja Católica, como também na comunidade, faz um excelente papel de ser humano. Mãinha, nada melhor do que você, Mãinha, vai estar aqui nesse dia hoje homenageando os líderes religiosos da nossa comunidade e de toda Jacareí. Mãinha, com o maior prazer eu te digo, obrigado por você ter aceitado estar aqui hoje conosco. Eu tenho 76 anos, sou moradora do Meia Lua há 44 anos, né? E a minha, a luta nossa como religiosos na vinda que eu vim com o meu aluno foi fácil, né? Porque a gente não tinha uma igreja, a gente não tinha gente, a gente começou como maçambique. A dona Terezinha e a dona Benedita, elas faziam maçambique nas casas pra fazer a Capelinha São João Bosco. E daí pra cá a gente foi caminhando na comunidade e trabalhando, né? Depois, é, uns seis anos me convidaram pra ser ministra da Eucaristia. A gente luta, a gente ajuda naquilo que a gente pode. E isso pra gente é gratificante. Hoje o meu homenageado é o pastor Alexandre, que desde pequeno frequenta a igreja com seu pai, fazendo, assim, um trabalho maravilhoso com as famílias. Faz 23 anos que ele está na igreja como pastor, inclusive ele já foi meu aluno e eu fiquei muito feliz ao saber disso. Então ele faz um trabalho muito legal no intuito de ajudar as famílias, tanto na sua integridade espiritual como na sua integridade moral e cívica. Primeiro eu quero agradecer a Sônia pela escolha. Eu acredito o seguinte, que se tratando da minha conduta como pastor, eu compreendo muito o governo que eu tenho, que é o governo de Deus. Então nós estamos debaixo da direção do governo do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino espiritual que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Esse é um Deus que nós cremos e acreditamos. Então o que eu acredito? Que de uma forma ou de outra alguma ação e atitude que nós estamos fazendo para as pessoas num geral dentro da nossa comunidade, isso gerou um movimento no reino ao ponto do meu nome ser cogitado dentro do gabinete da Sônia e ela por vez nos escolheu para estar aqui representando e recebendo essa homenagem. Eu estou aqui o vereador Valmir para merejar o líder religioso que é o pastor Marco da Igreja Cantregular do Parque Minha Lua. E esse pastor é do Parque Minha Lua ele vai representar toda a nossa cidade de Jacarei as religiões. Tanto faz católico todas as religiões da Igreja Cantregular e também todas as religiões da nossa cidade de Jacarei. Agradeço pastor Marco por esse convite estamos juntos para essa homenagem se Deus quiser aqui na Câmara Municipal. Estamos juntos pastor Marco. Eu já tenho um trabalho na igreja ali no bairro Parque Minha Lua. Na verdade minha conversão aconteceu em 2000 e a partir dessa data já comecei a trabalhar no bairro. Lembro que inicialmente eu já comecei um trabalho de evangelismo no presídio que antes quando funcionava aqui na cidade e depois disso sempre tive trabalho envolvendo no bairro mesmo. E atualmente eu sou pastor titular da Igreja Evangelica Quadrongular no Parque Minha Lua mas até mesmo antes de ser pastor titular eu já vim desenvolvendo trabalho ali no bairro comunidade trabalho de evangelismo já participei também de eventos de trabalhos com grupo de jovens juniores com todas as faixas de etária praticamente eu venho desenvolvendo trabalho. trabalho. Em tempo agradecemos a presença da Secretaria Municipal de Educação Maria Tereza Ferreira Cirino e passaremos agora a entrega do diploma de mérito aos líderes religiosos que será feita por ordem alfabética dos vereadores. Começaremos então chamando o vereador Abner de Madureira para entregar o diploma ao pastor Sebastião Ferreira de Moraes Filho. Música Chamamos agora o vereador Dudi para entregar o diploma para a senhora Sueli de Oliveira. Aplausos Aplausos Convidamos agora o vereador Edgar Sasaki para entregar o diploma ao senhor Jean José de Almeida Araújo. Música Aplausos 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 Chamamos o vereador Hernani Barreto para entregar o diploma à senhora Cristina Andrade Arantes Pacheco. Amém. Chamamos agora o vereador Luiz Flávio para entregar o diploma à senhora Eva Vicente de Moraes Muscheironi. Aplausos. Aplausos. Chamamos agora a vereadora Maria Amélia para entregar o diploma ao senhor Albino Santos Bicudo. Aplausos. 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 Convidamos agora o vereador Dr. Rodrigo Salomão para entregar o diploma para a senhora Cassandra Faria de Silva Boutros. Convidamos agora o vereador Rogério Timóteo para entregar o diploma ao pastor Fábio Coutinho Martins. Aplausos Chamamos agora o vereador Roninha para entregar o diploma para a senhora Lizete Barreiros de Jesus Pereira. Aplausos 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 Chamamos agora a vereadora Sônia Patas da Amizade para entregar o diploma para o pastor Alexandre Leite da Silva. Aplausos Aplausos E finalizamos convidando o vereador Valmir do Parque Meia Lua para entregar o diploma ao pastor Marcos Antônio de Siqueira. Aplausos Aplausos Senhoras e senhores, uma salva de palmas a todos os homenageados deste dia. Aplausos Aplausos Com a palavra agora o vereador Rogério Timóteo, que foi escolhido por meio de sorteio para fazer um breve pronunciamento aos líderes religiosos homenageados. Senhor presidente, vereador Edgar Sasaki, prefeito municipal da cidade, também a secretária de Educação do município, Maria Tereza. Eu gostaria de falar aqui a respeito dessa data tão importante que é homenagear os líderes religiosos da nossa cidade. Para aquele que não sabe, religião, ela vem do latim religare, que significa religar ao homem, religar o homem a Deus, que é o criador do universo, aquele que é o dono de toda ciência e sabedoria. Não existe homem, mulher, não existe ninguém capaz de ser tão entendido como Ele, porque Ele é um ser supremo e está acima de todos nós. E eu gostaria de parabenizar todos os homenageados e deixar aqui uma mensagem muito importante. Deus, Deus, sendo tão grande, tão tremendo e glorioso, deixa a Tua glória e desce a este mundo na forma de homem. Ele se incorpora, Ele entra em uma mulher chamada Maria e ela, pelo Espírito, concebe um ser gloriosamente tremendo. Isso mostra para a humanidade que existe uma saída, mesmo a pessoa estando distanciada da fé em Deus, Ele desceu ao mundo para religar o homem a Deus. E cada um dos líderes religiosos que aqui estão tem por finalidade religar pessoas que estão perdidas. Muitos que perderam sua família estão nas drogas e perderam tudo. E vocês, líderes religiosos, tem aquele amor de Deus que veio ao mundo, que amou o mundo de tal maneira, em João 3,16, para chegar até essa pessoa e amar ela. Levar uma palavra de fé, uma palavra de conforto, indiferente se você seja católico, seja espírita, seja quem você for. O meu homenageado é um pastor. Fábio Coutinho, que ali está, é um pastor. E tem outros que homenagearam lideranças da igreja católica e também o outro segmento. Todos têm como finalidade, não esqueça isso, religar o homem a um ser supremo que é Deus. Então continue religando, continue trazendo aquela mulher que perdeu seu casamento, como Jesus fez com Maria Madalena, uma mulher prostituta que vivia roubando casamentos. Vivia na casa de um, na casa de outro, olhava para o marido de uma, já crescia o olho, opa, vou pegar aquele ali. Olhava para o marido da outra, opa, aquele ali é um partidão. Hum, que homem. E ela ia, deitava com aquele homem, destruía a família, ficava lá, as pessoas tudo destruídas, uma família destruída. Então nós temos como finalidade, religar as pessoas que estão perdidas. Seja uma Maria Madalena, que é uma pessoa que se perdeu, você pode chegar lá e reconstruir o lar de quem se perdeu. Seja quem está nas drogas, religue essa pessoa a igreja. Religue pastor, religue sacerdote. Religue. Você, mulher, que faz esse trabalho, lá na tua comunidade, religue essa pessoa. Vamos levar esse religar novamente das pessoas a um ser criador. E por último, eu deixo aqui para você. Nunca se esqueça que ele, ele, é o único que tem o poder de religar. Eu estava ali, até escrevi aqui umas coisas que eu ia falar, eu falei, ah, vou falar isso não, vamos falar o que vier na cabeça aqui, porque, ficaram igual a escrever aqui, eu não gosto muito não, quando eu escrevo, eu esqueço. Então, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus Cristo é o único que tem o poder de religar todo ser humano ao Pai. Então, continue religando pastores e todos os outros sacerdotes que aqui estão, as ministras de Eucaristia, todos aqueles que foram homenageados, porque todos vocês têm valor. em nome de todos os vereadores, nós parabenizamos vocês. Parabéns, parabéns e parabéns. Senhoras e senhores, convidamos agora o excelentíssimo prefeito municipal, doutor Isaías José de Santana, para as suas considerações. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Paulo e um dos condutores, a pessoa de quem cumprimento todos os vereadores desta Casa Legislativa, ilustríssimos senhores homenageados, permitam-me citá-los na pessoa do pastor Sebastião, que eu tenho o privilégio de conhecer já há mais de 40 anos. E sou testemunha viva da sua vida dedicada à causa do Evangelho, à causa de ajudar o próximo e à causa de aproximar as pessoas de Deus. Na pessoa dele, cumprimento a todos que foram escolhidos pelos vereadores e que são, nesta manhã, homenageados. Há três ambientes públicos da nossa sociedade nos quais o caráter, nos quais os valores, nos quais os princípios de formação do ser humano desempenham um papel extraordinário. A família, a escola e a igreja. Nesses ambientes, o ser humano, desde a tenra idade, aprende, se apropia e vai formando os seus próprios valores, os seus próprios princípios, o seu caráter. Os jovens, os adultos, a sociedade que temos hoje é fruto, é o resultado de projetos de formação de seres humanos bem-sucedidos ou mal-sucedidos nas famílias, nas escolas e nas igrejas. Quando a Câmara Municipal, por intermédio da escolha individual de cada vereador, olha para a cidade, olha para o universo de homens, mulheres, de pessoas envolvidas nas atividades religiosas e escolhe cada um de vocês, é porque cada vereador que escolheu identificou na figura de vocês, na trajetória de vocês, na vida que vocês desempenham, aspectos, sinais de liderança. Ser líder é estar acima da média, ser líder é ter capacidade de ter iniciativa, é ter capacidade de inspirar, ser líder tem ônus, ser líder exige que o indivíduo tenha uma autodisciplina, uma autocontenção, ser líder exige que cada um tenha um cuidado até excessivo com a sua própria vida, com as suas escolhas, com o seu comportamento, com o seu agir, porque muitos estão olhando para cada um dos senhores, muitos estão vendo mais do que os discursos, as homilias, as pregações, o exemplo, o comportamento, como age com o semelhante, como age com aquele que mais precisa, como se relaciona na família, entre os amigos, e é o exemplo do dia a dia que vai construindo a verdadeira liderança, e vocês foram escolhidos, porque a cidade de Jacareí, por intermédio dos seus vereadores, enxergaram isso na trajetória, na vida de cada um de vocês, enxergar no exemplo, enxergar no dia a dia, enxergar no comportamento, é aquilo que o apóstolo Paulo recomendou aos fiéis de Tessalônica, de Filipe, de Corinto, sedes meus imitadores, e ele podia dizer isto, mais do que seguir a doutrina pregada pelo apóstolo Paulo, mais do que seguir suas cartas, suas recomendações, suas orientações apostólicas, Paulo pedia para que cada um daquelas cidades o imitasse, e ele dizia, e eu posso pedir isto de vocês, porque eu sou imitador de Jesus Cristo, que vocês continuem essa jornada de liderança, e que possam olhar ao redor de cada um de vocês, para a família, para os amigos, para os que congregam na mesma igreja, na mesma entidade, para todos que conhecem, e vocês possam dizer, sejam meus imitadores, parabéns. por fim, convidamos agora o senhor Jean Araújo, que foi escolhido por meio de sorteio para falar em nome de todos homenageados deste dia. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer ao vereador Edgar Sazak pela indicação, que além de vereador, também meu amigo, quero saudar aqui o prefeito Isaías Santana, Paulinho dos Condutores, pastor Rogério Timóteo, e os demais vereadores, também saudar aqui a minha mãe, que está ali atrás, dona Maria Mendes, que sempre reza muito por mim, minha esposa, a Marina Tanaka, sempre me acompanhando, e minha sogra, dona Shirley Tanaka, também, que além de sogra, também é minha amiga, e isso aí é muito importante, e faz toda a diferença na nossa vida. Quero também aqui mandar um abraço para quem está em casa nos assistindo, pelas redes sociais, pela TV Câmara. Um grande abraço a vocês. O maior dentre vós seja o vosso servo. É com estas palavras de Jesus, encontradas no Evangelho segundo Mateus, que quero iniciar este momento de reflexão. para mim, é motivo de muita alegria estar aqui à frente representando tantos líderes religiosos. Tem tanta gente boa aqui, tanta gente muito capacitada que está aqui presente. Quantas histórias bonitas, quantas vidas. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui representando vocês. Deus sabe de todas as coisas e conhece a cada um de nós. Ele nos chamou, Ele nos escolheu e nos capacitou diante de tantos homens e mulheres aqui estamos nesta manhã. O líder é aquele que inspira, como disse o prefeito Isaías Santana, é aquele que conduz as pessoas, que leva as pessoas. O líder deve ser exemplo. O líder é vigiado o tempo inteiro. Muitos olhos estão constantemente fixos na gente. Então, a gente tem que realmente vigiar e ser exemplo no dia a dia. mas isso não é um fardo. Isso é uma graça que Deus dá a cada um de nós. O líder religioso transforma vidas, transforma pessoas, traz alento, traz paz, segurança e esperança de dias melhores. O líder deve se assemelhar ao bom pastor. E quem é o bom pastor? Jesus de Nazaré, que todos nós conhecemos. Seja católico evangélico, a gente sabe da importância que Jesus teve na história da humanidade, o filho de Deus. Permaneçam firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade, é o que nos pede o Senhor. Portanto, meus amigos e minhas amigas, líderes religiosos que aqui estão, sigamos o nosso caminho, sigamos a nossa missão, pois vale a pena, vale a pena ser de Deus, vale a pena seguir o seu caminho. Não é um fardo, mas tudo é pela graça de Deus. E reforço aqui, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, nós como líderes religiosos também devemos lavar os pés uns dos outros, ajudar os nossos semelhantes, servir. O líder é aquele que serve. Jesus fala, o maior dentre vós seja o vosso servo. Isso está na palavra de Deus. Então, quanto mais servo você é, melhor líder você será, melhor exemplo você será, nós seremos. Servir com amor, com alegria, com paciência, com retidão, seguindo os caminhos do Senhor. Tem uma passagem do profeta Jeremias que eu acho muito bonita, que eu queria citar aqui, acho que vocês conhecem, antes que te formasses dentro do seio de tua mãe, eu te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Então, todos nós que aqui estamos, todos os homenageados, vereadores, prefeito, todos que estão aqui assistindo a gente aqui à frente, todos nós fomos escolhidos por Deus, todos nós. E os líderes religiosos que aqui estamos, a missão foi um pouco maior, mas com certeza, a graça de Deus é ainda maior, ela é ainda mais abundante, pois ela nos capacita diariamente. Então, é Deus que nos traz aqui, sou o que sou pela graça de Deus. Esse verso é muito conhecido também, eu gosto de citar sempre. Então, tudo que nós fizermos como liderança religiosa, na comunidade, na igreja, no nosso ministério, sempre façamos baseados na palavra de Deus e na graça de Deus. por fim, digo aqui que a palavra de hoje é gratidão, mas por que gratidão? Gratidão pela vida, pela família, pelos amigos, pelos colegas, pelos irmãos em Cristo. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta manhã, por cada um de nós que procura fazer a diferença na sua casa, na família, na igreja, isso é importante, fazer a diferença, lutar por dias melhores, ainda mais hoje em dia, nesses tempos de pandemia, tempos tão difíceis, que a gente é desafiado todos os dias a permanecer firmes, a levar essa palavra de esperança àqueles que esperam de nós, as pessoas esperam muito de nós, então eu tenho certeza que não importa na homilia, na pregação, no ministério que você tenha, sempre as pessoas esperam uma palavra amiga, uma palavra de conforto, e isso sempre tem que ser inspirado por Deus, porque sem Deus nós não somos nada, então é sempre bom lembrar isso aí, temos que ser líderes com humildade, mas com a força do Senhor à nossa frente, bom, eu tenho 32 anos de idade, sou ministro da Eucaristia também, participo da música desde cedo, e eu sei que quanto que é bom servir a Deus, vale a pena, pois Ele nos recompensa todos os dias com a sua graça, então gratidão a todos, gratidão ao vereador Edgar Sazak pela amizade, pela indicação, fiquei muito feliz, muito grato mesmo, até conversei com a minha esposa, com a minha sogra e minha mãe em casa, foi assim um grande presente para mim, a gente vê que a nossa doação vale a pena, Deus nos abençoa, isso aí, isso não tem palavras para isso, e para terminar, eu escrevi tanta coisa aqui, acabei nem lendo tudo, porque senão fica muito comprido o texto, que nossa cidade seja realmente, como já diz o hino, a morada do progresso, que nossa cidade seja a cidade de paz, cidade que amamos e que gostamos de servir, e que nós possamos continuar trabalhando e construindo nossa história nessa cidade, deixando o nosso legado para as futuras gerações, deixando uma cidade melhor, que o Senhor possa abençoar nossa cidade, que o Senhor possa abençoar Jacareí, abençoar todos que estão aqui nesta manhã, todos que estão em casa, todos que estiveram aqui, todos que virão, que Deus possa abençoar e iluminar nossos governantes, que Deus possa abençoar a cada um de nós, nos trazer força, saúde, segurança e sabedoria, para que a gente possa agir diariamente nossas atividades. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado a todos, obrigado por nos dar a honra de estar aqui nesta manhã, e que possamos ser semeadores da paz, e trazer alento e a boa nova do reino. Muito obrigado, e um excelente dia, Deus nos abençoe, e um forte abraço a todos. Aplausos. Senhoras e senhores, com a palavra agora o presidente desta casa, vereador Paulinho dos Condutores, que fará suas considerações e também o encerramento desta solenidade. senhores e senhores, quero aqui cumprimentar o prefeito Isaías Santana, cumprimentar a secretária de Educação Maria Tereza, cumprimentar todas as autoridades presentes, vereadores, todos homenageados nesse dia, um bom dia. Eu quero aqui parabenizar a todos homenageados nesse dia, os líderes religiosos da nossa cidade, não só vocês que estão sendo homenageados, mas enfim, acho que todos líderes religiosos dessa cidade também, que tem que se sentir homenageado pelo trabalho que se faz aqui na nossa cidade, que eu acho que é muito importante, principalmente esse momento tão difícil que nós estamos vivendo na nossa vida, e esse trabalho de vocês é fundamental na vida das pessoas, são vocês que direcionam as pessoas no dia a dia, e a gente sabe da importância que é o líder religioso que faz esse trabalho brilhante, eu acho que é fundamental todos vocês, tanto os evangélicos como os católicos, enfim, todos aqueles que é ligado a Deus, esse é um momento importante, difícil da nossa vida, portanto, eu acho que está de parabéns todos vocês que a gente está homenageando no dia de hoje, eu acho que cada um de vocês que foram escolhidos é porque é merecedor de estar recebendo essa homenagem, e a gente só tem a agradecer, e pedir a vocês que continuem orando, continuem rezando por nós, principalmente nós que somos vereadores, prefeitos, secretários, para que a gente possa conduzir essa cidade de uma maneira eficácia para todos, porque a gente sabe que esse momento difícil, onde muitas pessoas estão se degradando umas com as outras, a gente sabe que nós estamos aí numa pandemia, outra cidade que está acontecendo, e só Deus nesse momento no coração de cada um para que a gente possa conduzir de uma maneira eficaz, para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa crise, e nós temos certeza que o nosso povo, o nosso Brasil é guerrido, o mundo é guerrido, e que a gente vai sair, e continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, que é igual o pastor Rogério Timóteo falou, vocês têm a missão de ligar o homem ao dono do universo que é o nosso Deus maior, portanto, eu parabenizo mais uma vez vocês, e dizer para vocês que essa casa está aberta para todos vocês, e que a gente está à disposição, meu muito obrigado e parabéns a todos no dia de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.